Meia muna discreta ela joga na reta e o pai fica como Cê tá falando, não tanso não, quem me chama e procura no loja Eu sigo com essas presenças, fazendo loucura procurando o outro Encosta pra cá e muito barulho para Mel e a Jota Eita porra, o baú já ficou com atenção aqui tio, vocês não tá ligado Várias faíscas aqui já tava tipo pesagem do UFC, tá ligado, se encarando aqui truta Ela que começa né, é isso dela então É a Mel que começa, DJ Ander, vamos que vamos no toque Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão A zona leste, oh vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E na areste tem o que Sangue Demorou, demorou Tranquilão, é a Jota, vou te quis que ensina No freestyle cê é fraco, cê não vai ter pra trocar Até porque, sem maldade, hoje cê vai voltar pro rodo Cê vai tomar uma porrada, aproveita que o Jota é fofa Sem maldade cê não entende nada Quesito freestyle cê não vai arrumar nada Até porque eu tô rimando na rima, cê é um moleque Eu vou te ensinar como se faz o ABC do rap CR rap, essa hiena vai rir No freestyle tô mostrando que eu sou MC, cê é muito fraco Sem maldade, maldade ré Sua ideia é bem mais certa que a rapa do seu boné Então, cê tá ligado? No versado É cê tá seguindo pra matar esse arrombado Quero ver o seu regado O que que vai responder? No freestyle tá ligado que não dá pra você Porque eu vou te bater pra mano, eu te culpo de porrada E se não provoca e fala, cê morre na madeirada Caralho, do nada Ela quer me agredir Vai tomar madeirada aqui o MC Aê, será que você tem pra trocar? Eu tenho a do Neymar Cê tem uma aí do Ribeirri Tá ligado? Aí eu aponto o álbum da Copa Porque isso é questão de rima, seu papel de boroca Do nada cê fala o que cê é do ABC Eu perguntei nada pra você Se é do ABC eu tô feliz É só ir lá questionar quem que ganhar mais Matrix A sua face no ABC eu não vi E aliás eu não queria nem tá vendo ela aqui Cê veio falar pra caralho Vai se foder Eu sou o AJ, você o Ria SP A peruca da João Dão Revoada do Polo Longe Vai ser no Itaquerão Aê, grande de rima Para o que gostou das rimas de Mel Exato, frente, frente, frente Para o que gostou das rimas de AJ AJ1ZER e quem terminou Começa! Aê, DJ AD, chega com nós AJ Naqueles velhos, toca A porra, levanta a mão aí Vagando pra rua, rapaziada Oh, 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 oh Ó, um momento muito difícil Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Caralho Do nada, mó rapaziada Chegou a Mel e tava estressada Ela tá braba, ela tá braba Sei que é um maracujino baseado em uma água Não pode parecer uma equipe pra você Sem maldade, eu acho que cê não sabe r a pé Tá falando pra caralho Mas falaram a dizer Cê falou que ia matar Mas não foi mulher pra fazer Rima igual o moleque Aquele que dá sorriso, bebe água e faz rap E você aqui tá rimando igual uma mina Mas não uma que rima bem Uma que nem sabe de rima Caralho O meu pai tá versado O meu pai tá versado Parceiro, cê tá na leste Então cê calma Que eu faço isso de coração Também é do capô E se o que é a coligação Cê tá ligado Trouxe aqui agora Fica entrando Cê tá entendendo Seu freestyleu Quatro copos Quatro elemento Seu excremento Tô te mostrando truta Que eu te amasso no momento Aê, cê tá ligado Eu me concentro Cê não falo É um bolanho Cê é ouvido Com pra dentro Tá porra Aê, é isso Muito obrigado pelas palmas É uma melhora Barulho Quem gostou das imagens de AJ Mente, mente, mente Barulho Quem gostou das imagens de B AJ, Tio Lara São The House E Mel Muito obrigado Barulho pra Mel E também Familiar Mel, Lau Tá cubano O Mike tá Tô sentindo que o R$D Mark Tá meio estranho Ela vem fumaçando demais Avistando os cria de longe Quer beber da água colorida Que sabe a bola brisa Nunca cabe É que ela rouba A cena Toda vez que tá No camarote Ela já vê O problema Acontece escombois Ciroce